Nós estamos aqui então, uma pequena filmagem na casa da Lúcia Onde ela dormia, casinha dela Esse aqui é o quarto da Lúcia, na verdade Esse aqui que é o quarto da Lúcia, né? E da irmã O quarto original Então novamente, esse aqui é o quarto do casal Onde nasceu a Lúcia, uma das videntes de Fátima